E estamos de volta com mais Final Fantasy VII 7th Garden Remastered. Galera, é o seguinte, eu percebi que não é todo lugar que fica widescreen na tela. Eu acabei percebendo isso da pior maneira possível, mano. Vamos lá, vamos continuar. A gente tem que sabotar o próximo reator, né, que vai ficar pra cá. Conseguimos. O quê? Peraí, fizemos. Eu também. Você sabe que é essa a primeira vez que a gente concorda com alguma coisa, né? Sim. Então, como vai ser? Sim. Caralho. Caíram os dois no chão. Caíram os dois no chão. Aê, chegamos, vambora. A galera já tá esperando no trem aqui. Ei, você! Essa não é nenhuma cabine privada, então se espalhem. Ah, esses baderneiros de novo. Deus, eu não tenho sorte. Ah lá, o cara falando merda. Você disse alguma coisa? Eu disse... Você disse alguma coisa? O barrete puto, mano, brigando com o cara. Agora, olha só. O que que tá acontecendo? Droga. Tá vazio porque vocês estão aqui, esse trem. Eita porra. Você viu o jornal, não viu? A avalanche disse que vai ter mais bombardeio por aí. Só os empregados devotos como eu vão pra trabalhar num dia como esse. Você trabalha pra China? Eu não sou violento. E eu não vou sair do assento. Barrete! Seu merda, você teve sorte. Então, o que a gente vai fazer agora? Por que você tá tão calmo? Tá acabando com o meu ritmo. É, galera. O widescreen dá uma bugada, né? Eu não sei quais lugares vão ficar o widescreen. Parece que eles começaram a conectar os trens. Finalmente vamos sair. Então, qual o próximo alvo? Ha! Olha pro senhor, sério. Só quer saber do trabalho. Tudo bem, vou te dizer. Jesse provavelmente já disse pra você, mas tem uma checagem de segurança lá em cima. É um scanner de ID que checa todos os trens. Ela já falou isso. Do qual China tem muito orgulho. Não podemos usar nossos IDs falsos. Bom dia e bem-vindos às linhas de trens de Midgar. Vamos chegar no setor 4 às 11h45. Só temos mais 3 minutos pra conseguir um ID. Ele vai roubar. Tudo bem, em 3 minutos vamos pular do trem. Entenderam? Caralho, mano. Pular do trem? Claudio, vem cá. Vamos olhar pro mapa da ferrovia. Beleza. Qual cara, puto? Não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo. Parece que você já viu isso. Tá tudo bem. Vem mais perto. De novo eu vou ter que olhar no monitor. Já me ensinaram isso aí, Tifa. Isso é estranho. A checagem de ID deveria acontecer mais pra frente. Alerta de segurança tipo A. Passageiros sem identificação confirmados. Ih, vão conduzir uma busca aqui. Fudeu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Problemas. Eu explico depois. Vamos pro último vagão. Alguém cagou tudo. Passageiros sem identificação localizados no primeiro vagão. Preparar lockdown. Fudeu, mano. Eles vão fechar tudo. Corre. Corre. Agora é pro nível do... Tão fechando as portas. Corre. Ó o cara na frente ali. Tá tudo escuro. Aí, voltou normal. Tudo bem, estamos salvos. Ainda não. Eles estão começando outra checagem. Se formos pegos, já era. Se nos movermos o trem, carro por carro, a gente consegue passar. É, consegue passar mais ou menos, né? De novo. O cara me roubou, filha da puta. O cara tinha me roubado, mano. Devolveu. O cara tinha me roubado, mano. Aqui não aconteceu nada de estranho, né? Tem um segurança ali na frente. Ah, não. É só o maquinista. Tudo bem. Conseguimos. Por aqui. Vamos lá. Vamos pular por aqui. Vai pular do trem, doido. Vai, pula. Sou eu, Jesse. Como eu tô... Ah, a Jesse tá com o uniforme. Ficou legal. Eu pensei que fosse um maquinista, mas é a Jesse. Vamos lá, vamos pular, mano. Assustador. Vai, pula. Tarde demais pra isso. Por que você veio tão longe? Porque... Ei, vocês dois. Não dá tempo de conversar. Vamos pular, maluco. Eu mudei de ideia. Eu vou pular. A Tifa vai pular. Você não se importa se eu for o primeiro, né? Um líder sempre vai por último. Não se preocupe comigo. Só vai... Ô, Barrete. Que porra é essa, Barrete? Ei, não se machuque, hein? É só o começo da missão. Não machuque essa bundinha que ele falou. Depois vocês cuidam do resto. Até mais, né? No caso. O grupo ficou no vagão disfarçado. Bom, até agora tudo saiu como planejado. Não deixe sua guarda baixa. A gente vai chegar no setor 5 do reator. Pigs, Wedge, Jesse tem tudo pronto pra nós. Então anda. O reator é no fim do túnel. Vamos lá. Combate. Ah, olha só. O widescreen voltou ao normal. Tá vendo? O widescreen tinha problema apenas no... No que tinha a ver com algumas partes do jogo. Caramba, mano. Bichinho forte esse aí, hein? Oh, homem. Não vou nem usar magia aqui. Vou só bater. Oh, o gráfico tá tão bonito, galera. Que dá vontade de fazer todos os combates. Não dá vontade de pular nenhum combate, né? Esses raios de luz são sensor de segurança. Não dá pra passar. É claro que dá, maluco. Esse é um buraco bem pequeno, né? Tá me dizendo pra me espremer por aí? Sem chance. Ahn... Quem vai? Ahn... Eu vou olhar dentro. Não parece ter nada que faça com que... A gente fique preso. Ok, mas se a gente descer por aqui... Não vai dar pra voltar. Não perde tempo. A gente não sabe se China vai encontrar a gente. Vambora. Vamos lá. Vamos descer pelo buraco. Éter. Maravilha. Ah lá. Voltou o widescreen, galera. É só em alguns momentos que fica bugado. Agora voltou o normal. Entendido. Saudades, né? PlayStation 1. Saudades daquilo que a gente teve. Era uma pena eu não saber inglês na época, mano Senão eu teria aproveitado a era Playstation 1 Então, muito melhor do que eu aproveito os jogos hoje, né Ser um brasileiro não é fácil, galera É míssel? Eita, pô Primeira vez que o bicho dá um ataque na gente, né Ah, eu coloquei a matéria de cura na Tifa Pra ela curar a gente em área, se eu não me engano Olha o gordinho Claudio, por aqui, o reator é pra cima Peraí, mas... Não tem escada ali Botou o Claudio pra dormir Eu esqueci como é que seleciona todo mundo pra curar Eu não sei como é que seleciona todo mundo pra curar, mano Acho que nem tem como O peixe não morre, mano Só trovão É nessa escada aqui? Não faz sentido que seja essa escada aqui Caramba, tinha uma escada aqui Peraí, deixa eu voltar que eu não explorei o outro lado, galera Eu vou cortar Ah, olha só Era o mesmo caminho, galera Beleza, poção Era o mesmo caminho, tanto por baixo quanto por cima Me desculpe O problema no scan foi tudo minha culpa Eu modifiquei o seu ID E foi isso que eu fiz Eu fiz o meu melhor, mas eu falhei Ah, Jesse Fez merda, né? O widescreen tá funcionando nessa sala aqui também A gente vai dar um jeito agora Vamos nos encontrar no esconderijo Claudio, contamos com você para explodir o reator Beleza Uma tenda? Ah, a tenda ainda é aquele item que a gente salva, né? Vamos salvar no segundo aqui Eu sempre uso dois slots, galera Pra conseguir Fazer o savezinho Enquanto eu gravo E um antes de gravar, né? Nunca se sabe Eu não vou usar o Limit Breaker aqui Só porrada E um antes de gravar, né? Tá, cara Eu vou estar so com Opa, escorreguei. Vamos lá. Vamos usar um éter aqui. Na real não precisa, basta usar uma tenda no save point, né? Agora a segurança tá pesada aqui, hein? Vou matar com o Brave. Tiro. Atira, Barrete. Ó, ganhei alguma coisa. Pera aí. Ah, ele usa Bio 2 em todo mundo. Maluco, isso é bom. Cara, isso é bom esse item. Bio 2 é um feitiço forte. Eu tô indo certo? Eu não tenho ideia se eu tô indo certo. Vamos lá. Eu acho que eu tô indo certo. Esse é o caminho do Reator 2, né? Pelo menos esse foi o caminho do outro reator lá do começo, né? Parecido o caminho. Vai ter uma segurança ferrada aqui, mano. Na hora de explodir. Vamos utilizar uma tenda aqui antes da batalha? Dá aquele save bonito. Vamos lá. Filho da mãe, tacou fumaça em mim. É veneno isso? Acho que esse smog é veneno, né? É veneno. Beleza, upamos de nível. Ainda ganhamos o antídoto. Pô, o veneno não permanece, né? Esse Final Fantasy é bem mais fácil mesmo. O veneno não ficou na gente depois do combate. Aê, chegamos. Tá acontecendo de novo. A cabeça do Cloud. Um flashback, mano. Papai, a Tifa pequena. Sephirote. O Sephirote fez isso com você? O Sephirote, soldados. O reator maco da Shinra. Eu odeio eles todos. Eu odeio todos eles. Ela foi embora. Caramba, mano. Então o Sephirote matou o pai da Tifa. Droga, cara. Se controla aí. Tudo bem? Tifa. Não, esquece. Vamos. Vamos rápido. Ah, caralho. Sarrei na Tifa ali. Botamos a bomba, né? Agora é só correr, né? Pensei que você tem uma boss fight. Algo inimigo. O que é isso? É isso. Ok. Não, né? Ok. Simbora Tomara que eu esteja indo pro caminho correto, né? Dá pra ver que esse reator é bem diferente do antigo, o cano e as paradas, né? Os detalhes Será que isso é uma coisa do remaster que os caras fizeram? Ou os reatores realmente são diferentes? Eu não me lembro O bicho só faz isso, mano Fumaça É pra cá? É pra cá Vambora Elevador Um baú Um éter Pura geral Não é pra lá, né? Tem que abrir a porta primeiro Caralho, só tem torreta Eu vou tirar uma matéria do Cloud e vou colocar na Tifa, na moral Vou deixar uma no Barrete A de Cura Não, vou colocar gelo no Barrete Olha o fogo Quando eu voltar pra cidade Jesse disse que temos que apertar os botões ao mesmo tempo Eita porra Vamos de novo Porra, vamos de novo Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três Foi Caralho Caralho Não, cara Vamos tentar Agora foi Caramba Demorei pra timar a parada ali Imagina se tivesse tempo Morria o grupo inteiro Vamos lá Já salva Pra não morrer E dar aqueles mole Ei, combate no finalzinho Não. Não, não. Nós precisamos Devemos Um, dois, três e Um, dois, três e Um, três e Um, dois, três e Beleza Ó o peitão da Tifa Na época do Play 1 a Tifa Os peitos dela eram dois paralelopípedos Por aqui Ei, cheia de guarda Soldado Shinra Que merda tá acontecendo aqui? E aí Armadilha Alá, mano, patrão Presidente Shinra Por que o presidente tá aqui? Ah, então vocês devem ser... O que que é isso? Avalanche Não se esqueça do nosso nome Você é o presidente Shinra, não é? Cloud Quanto tempo? Quanto tempo, né? Ah, você? Você é aquele soldado que largou Nossa empresa pela avalanche? Eu sabia que você estaria por trás Das... Eu sabia que você tinha sido exposto a Maku Pelo olhar nos seus olhos Diga-me, traidor Qual era o seu nome? Cloud Eu li errado no começo Perdoe-me por perguntar, mas... Eu não consigo lembrar do nome de todo mundo A não ser que você tenha se tornado outro Sephiroth Ah, Sephiroth Ele era brilhante Talvez muito brilhante Sephiroth? Eu não ligo pra essas coisas Esse lugar vai explodir logo, logo Ah, quanto desperdício de fogo de artipício Só pra se livrar de vermes como vocês Verme? É tudo que pode dizer? Verme? Shinra são vermes que estão matando o planeta Isso faz de você o rei dos vermes Então calha a boca, babaca Você tá começando a me entediar Eu sou um homem ocupado Então, se me perdoe Eu tenho que ir a um jantar Um jantar? Ha! Não manda essa Eu nem comecei com você ainda Mas eu fiz arranjos Para... Pessoas que vão ficar com vocês Que barulho é esse? Que que é isso? Caralho, robôzão Conheçam o Airbuster Um soldado tecnológico Nosso departamento de desenvolvimento de armas criou ele Eu tenho certeza que a informação que eles extrairão do seu corpo morto Vai ser de grande utilidade nos experimentos futuros Tecno soldier Caralho, o helicóptero Agora, se me perdoe Se me der licença, no caso Espere, presidente Ei, Cloud Temos que fazer alguma coisa com ele Fudeu Ajuda, Cloud Esses são os soldados Não, é só uma máquina Eu não ligo Eu vou explodir ela Ah, olha essa música Ah, ele ataca Ele contra-ataca Nossa, muito dano Ativou o Limit Breaker do Barret Ele contra-ataca Todo mundo Vai tomar um Big Shot, maluco Caralho, 600 Funções não operantes Maluco, explodiu a Tifa, coitada Eu vou me curar com ela Já foi Conseguimos Foi tão rápido Mudeu Vai explodir Vambora, Tifa Barret, não consegue fazer algo Não Cloud, não morra Você não pode morrer Tem tanto que eu quero dizer pra você Eu sei, Tifa Ei, você tem que ficar ali Você tem... Ei, você vai ficar bem? Seja forte Você se preocupa Vocês se preocupem com vocês Eu vou ficar bem Tome conta da Tifa Tudo bem Desculpa Para de falar Assim, no fim Se segura aí O Cloud vai cair, mano Eu vou cair Você tá bem? Pode me ouvir? Sim Lá atrás Lá atrás Eu só tinha Um joelho arranhados O que? O que quer dizer com o lá atrás? E agora? Consegue se levantar? O que você quer dizer com o lá atrás? Enquanto você Não se preocupe comigo Se preocupe com você agora Eu vou tentar Oh, ele se moveu E que tal isso? Devagar Pouquinho por pouquinho Olá Eu sei Que porra é essa, mano? Eu tô desmaiado Ei, quem é você? Alô, alô Ele tava sonhando Ele caiu bem em cima das flores, né? Olha, galera Tem um raio de luz na escuridão Você está bem? Essa é uma igreja do setor 5 Das favelas do setor 5 Você caiu de lá de cima Me deu um susto Eu vim caindo O prédio e a cama de flores Quebraram sua queda Você teve sorte O telhado, no caso, né? Uma cama de flores? Isso é seu? Ah, ela era a menina Que vendia flores, né? No começo Eu não vou dar spoiler Pra quem não conhece Me desculpe As flores daqui São bem resistentes Não se preocupe Esse é um lugar sagrado Eles dissem que a grama E a flor Não crescem em Midgar Mas por algum motivo Elas não tem problema Em crescer aqui Eu amo esse lugar Beleza Vamos falar com ela Então nos encontramos De novo Você não se lembra De mim Eu lembro A menina das flores Você estava vendendo flores Ah, estou tão feliz Você não comprou nenhuma Eu mandei ela embora, né? Não comprei nenhuma Bom, tudo bem Você tem alguma matéria? Sim, tenho algumas Hoje em dia você encontra matéria em qualquer lugar Mas a minha é especial É boa pra nada Boa pra nada? Você só não sabe usar Ela não Ela só não faz nada Eu sinto segura Tendo ela perto Ela era da minha mãe Eu queria conversar Você quer conversar? Afinal de contas Nos encontramos de novo Ah, eu não me importo Eu tenho que checar minhas flores Eu volto em um minuto Tá bom Eu não consigo pisar no meio Eu só consigo andar pra cá Só mais um pouquinho Beleza, Aere Ah, não sabemos o nome um do outro, né? Meu nome é Aeriths Aeris? É Aeris ou é Aerith? Não, Aerithi Pronto, foda-se Eu sou Aerith A garota das flores Prazer em conhecê-lo Meu nome é Cloud E eu faço um pouco de tudo Ah, tem um maluco chegando ali Oh! Um Jack of all trades, né? Um faz tudo Ah, eu também faço o que for necessário O que é engraçado? Por que tá rindo? Desculpa, eu só... Ah, tem um maluco ali Quem é esse cara? Cloud Não deixa ele... Não deixa ele te provocar Não liga pra mim Como assim, maluco? Como assim não liga pra mim? O cara chegou do nada Ahn... Você já foi um guarda-costas, Cloud? Você pode fazer qualquer coisa, né? Sim Posso Então me tira daqui Me leva pra casa Ok, mas vai te custar Então veremos Que tal... Se eu for com você uma vez? Ah, vou proteger ela Eu não sei quem você é, mas Você não sabe quem eu sou Eu conheço você Ah, é? Eu conheço você Esse uniforme Ei, cara Esse aí é um estranho, hein? Cala a boca, espião Shinra Eu quero ele Eu não decidi ainda Eu traduzi errado de novo Ahn... Não lutem aqui Vão arruinar as flores A saída é aqui atrás Vou correr desses malucos, mano Eles vão pisar nas flores Tudo cuzão, olha lá Eles eram os olhos da Marco Sim Vamos De volta ao trabalho Ó E não pisem nas flores Ah, boa, boa, boa Você acabou de pisar Você acabou de pisar O cara acabou de pisar nas flores E falou para os guardas dele Não pisarem nas flores Ah, meu Deus do céu Ahn... Aqui embaixo tem o quê? Claudio, aquele ali Hum... Parece que eles não vão nos deixar ir embora O que faremos? Não podemos deixar que eles os peguem Só tem uma coisa a fazer Continua subindo Por aqui, Aérit Tudo bem, eu seguro eles A anciã está escapando Ataque Caralho, metralharam a mulher Acho que matamos Eles nunca deveriam ter lutado conosco Ela caiu lá embaixo, mano Droga O que é aquilo? Aérit, corre Como é que eu pulo para lá de volta, mano? É para cima Ah, é para cima Eu posso derrubar barril nos caras Claudio, ajuda Ahn... Aguenta um minuto Vou empurrar o barril na cabeça do cara Não Ela vai ter que lutar agora Caralho, dois cachorros Ah, ela toma pouco dano Ela também não dá dano Caralho, o bicho não morre Ah, eu tenho granada, mano Como eu sou burro Vamos lá Toma aí, otário Toma, granada Explodir o cachorro com a granada Eu sou um assassino de cachorros Eu mereço ser preso Ah, e agora eu estou lutando, mano? O bichinho nem dá dano na gente direito Vai tomar brave Eu acho que ele é bem fraquinho Vou dar porrada normal Beleza Não precisa usar magia Beleza Tá, e aí? O que eu faço aqui? Corre, desgraçada Ela está correndo Ahn... Corre Continua correndo Eu não consegui empurrar O barril daqui, mano O jogo não me deixa E aí? Acion Aê, conseguimos Por aqui, Aerith Pula Caralho, o Cláudio deu um pulão pra fora, mano Ah, eles estão me procurando de novo Você quer dizer que não é a primeira vez que eles estão atrás de você? Não Eles são os Turks Os Turks são um grupo de investigadores da Shinra Possíveis candidatos pra soldados Assim, violento? Eu pensei que eles sequestraram Eu pensei que eles fossem sequestrar alguém Eles também são envolvidos em um monte de coisa suja Do outro lado Espionagem, assassinato, você sabe É, eles parecem que são assim Mas por que eles estão atrás de você? Deve ter uma razão, né? Não, não De verdade, não Acho que eles acreditam que Eu tenho o que é necessário pra ser um soldado Talvez você tem Por que não se junta? Eu não sei Eu não quero Ser pega por aquelas pessoas Ah, então vambora Ah lá, mano Tá muito bonita a cidade, né? Sucateada, mas bonita Espera Ah lá, ela pulando Ah, tá cansada Vai devagar, não me deixa Engraçado Pensei que você estivesse sendo Escolhida pra ser soldado Ah, você é terrível Ei, Claudio Você já foi um soldado? Eu costumava ser Como adivinhou? Ah, seus olhos Eles têm um brilho estranho Essa é a marca Daqueles que foram Infundidos com o Marco A marca do soldado Mas como você sabia disso? Ah, nada Nada? Certo, nada Vamos lá Meu guarda-costas Vamos lá Minha guardada Conseguimos E agora? Minha casa é pra lá Vambora antes que eles peguem a gente Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio de Final Fantasy 7 Remaster Galera, eu conto muito com a ajuda de vocês aí Pra deixar like, comentário E é isso, mano Fui! Vambora antes que eles peguem a gente se vê no próximo episódio de Final Fantasy 7 Remastery Música 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 Música